Durante o encontro na Colômbia, o presidente Lula defendeu a união dos países amazônicos. A recepção feita por indígenas de quatro tribos tem um lado simbólico óbvio quando se debate os problemas da Amazônia. Afinal, eles são os mais diretamente prejudicados pelo desmatamento. Mas tem um certo risco, porque de certa forma o estilo de vida deles é tão distante do nosso que passa uma ideia de exotismo. Assim como se esse não fosse um problema de todos. Despertar o mundo para a urgência da destruição da vida no planeta tem sido um processo com muitas resistências. Objetivamente, esse encontro preparatório feito pelos oito países que compartilham a riqueza, a diversidade e os problemas da Amazônia foi muito importante. Dos países que participam dessa reunião, apenas dois chefes de Estado vieram, o anfitrião Gustavo Petro e Lula. O presidente do Brasil veio assim num gesto gentil de reciprocidade. Isso porque a Colômbia também queria sediar o grande encontro que vai acontecer em Belém em agosto. Ao ceder, Gustavo Petro pediu que Lula viesse assim prestigiar essa reunião. Diplomacia normalmente rima com paciência, mas no caso da questão climática se exige urgência. A Cúpula de Belém será uma plataforma para que os oito países amazônicos assumam o protagonismo na busca por soluções compartilhadas. A floresta tropical não pode ser vista apenas como um suntuário ecológico. O mundo precisa se preocupar com o direito a viver bem dos habitantes da Amazônia. Afinal, o desenvolvimento sustentável possui três dimensões inseparáveis. A economia, a social e a ambiental. O governo brasileiro já apresentou números melhores em relação ao ano passado. O desmatamento diminuiu em um terço em comparação com o governo de Bolsonaro. Em 2022, o mundo destruiu florestas numa área equivalente ao tamanho da Suíça, quase o estado do Rio de Janeiro inteiro. Um ritmo de 11 campos de futebol por minuto. E o Brasil foi o país que destruiu mais. Os últimos quatro anos foram péssimos para a Amazônia brasileira. O local desse encontro, na Colômbia, mas na fronteira com o Brasil, tem um impacto muito positivo. Porque salta aos olhos a benção que é esse mundo. Uma reunião dessa busca um planeta mais consciente da importância do meio ambiente e do prazer, que é a beleza da natureza.